Olá, boa tarde. É hoje o dia de abertura da Copa do Mundo. Tudo pronto em São Paulo, no Itaquerão, para a partida que começa às 5 da tarde. Mas a abertura oficial da Copa, com a presença da presidenta Dilma Rousseff e de vários chefes de Estado, começa logo mais às 3 horas. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Leonardo Meira, que está do lado de fora do estádio, aguardando a chegada da presidenta Dilma. Boa tarde, Leonardo. Como estão os preparativos por aí? Boa tarde, Dani. Boa tarde para você que acompanha a programação aqui da TV NBR. A partida entre Brasil e Croácia acontece aqui na Arena Corinthians, que fica em Itaquera, na zona leste da capital paulista. Mas antes de a bola rolar nos gramados, um outro espetáculo acontece lá dentro do estádio, a cerimônia de abertura do Mundial. A apresentação vai durar cerca de 25 minutos. Só para se ter uma ideia do tamanho dessa festa, são mais de 600 bailarinos que vão mostrar a diversidade do Brasil, país anfitrião do torneio. É a celebração da natureza, do povo e do futebol brasileiro. Mas além dos 60 mil torcedores que vão estar lá dentro da Arena Corinthians, o povo aqui fora também está numa torcida vibrante que não deixa a desejar. Tem de tudo um pouco. Eu vou pedir para o Edson, a nossa câmera, mostrar o pessoal aqui. Tem gente com corneta, gente com cílio. E a gente volta daqui a pouco ao vivo com mais informações no intervalo do jogo. É que você é aí no estúdio, Dani. Obrigada, Leonardo. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. E aí 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 Obrigado.